Como é que é a sua relação com o pessoal do Pânico? Agora, inclusive, teve uma notícia aí que o Emílio tinha ficado com câncer, enfim. Eu queria saber se você tem contato com ele, se você ficou sabendo disso. Fiquei sabendo, aliás, até porque eu me preocupei com ele, porque minha mãe teve isso, minha saudosa mãe teve isso, foi muito sério. E eu fiquei bastante preocupado e eu vi essa notícia à noite. Quando foi de manhã, eu fiquei ligando para a minha empresária, ligando para a Sabrina Sato, e aí falaram que ele poderia voltar, que não era tão sério assim, sério, mas não tão sério. Aí, do nada, ele apareceu ao vivo ali. Eu mandei uma foto para ele, que estava acompanhando o programa, mandei uma mensagem, mandei uma foto muito bonita que eu tenho com ele, que eu não postei em rede social. Essa foto eu estou abraçado com ele no último dia que eu saí do Pânico e desde então, foi o quê? 21 de dezembro de 2014. Uma foto que eu tenho com ele muito bonita na casa dele, porque teve a festa de confraternização do Pânico, todo ano tinha essa festa. Final do ano. Final do ano. E aí todo mundo foi embora e ficou eu, Mirella, a Anny, a Pepela, ele e o Dudu, o filho dele mais novo. Nós ficamos batendo papo até umas nove e meia da manhã, eu tinha um voo para Floripa e eu procurando a foto, aí mandei assim para ele, ó, mandei um áudio para ele, amigo, fico feliz que você esteja bem, estou torcendo aqui por você, pela sua recuperação, estou com saudade, quero te encontrar pessoalmente e te dar um abraço, como eu te dei nessa foto. Alguma coisa assim, aí mandei a foto para ele, aí ele respondeu, obrigado, Sierra, um abraço. E não vejo, vai fazer ano que vem, 10 anos, mas eu quero muito reencontrar o Emílio, porque eu tenho uma história com ele. Porque amigo não é quando você vê sempre, né, Flavio?